Oh, oh baby CNP, a CNX, só o momento tá sinistro Por causa do Denis da Nike correu mais O menino, moleque louco, a pente doce Foi pro crime querendo mais Tirou foi muita ronda e ficou preso nos corais Desemprego tá na moda, eu não vou ser aposentado Eles fazem a merda, eu que pago o pato achar bonito Nossa fauna do outro lado da telinha Gringo quem sai da Europa pra poder pegar as novinha Me perdoa, eu sei que ainda há esperança Difícil é explicar isso pra mãe dessa criança Enquanto escrevo esses versos quando os menor não tá morrendo crime contratando eles jogando rimas ao vento Componha no veneno no fundão De uma viela, vi que morra a inocência Quando eu vi o menor de peça Lembrei da adolescência, cocô bom, quero lazer Ficiclônica ali no pé, pega nas novinha na matinê Saudade bate no peito, na missão não fraquejei Difícil é subir na rua e não ver mais um andrei Rap é minha casa, hip hop minha cidade Falam que vai parar o córrela, os dedos já se preparam Não esquece nada dos calos até os puros falam Continuando a caminhada que tá difícil até mais cara Estrada escuracada, cuidado, cê cai na bala Escuta não a letra empala, então me empala Até cê empala, a gente mata, a gente mata Tão louco são os sonhos, maldade tenta frustrar Vou andando pela rua, que vontade de chorar Isso aqui sozinho vão dar pra consertar Muita gente, pouca voz, tão conseguindo nos calar É, tá muito tenso, tô perdendo até o ar Sintoma do sistema que me tenta sufocar Mas é isso que eles querem, nós tomando de gambé Pra não ficar atrás das grades, tem que dar uma de covarde Cê mais um zé, sem nem tempo pro café, isso tudo tá errado Mete o pé, mete o pé, denominado favelado, favela Eu sou o que tento falar de amor, mas quando olho para o lar Vejo a barreira do opressor que tenta nos calar Pega a tinta nas barreiras, começa a me expressar Não vai escapar, mudos também falam pro topo Ores com cheiro de tinta, sobressai o dor da dor Rapidão, não tô com o dedo da borruga Atravante o fim, a praia com o dinheiro, vamos também vir Rapidão, não tô com o dedo da borruga Atravante o fim, a praia com o dinheiro, vamos também vir Rapidão, não tô com o dedo da borruga Arreve a minha casa, arreve a minha cidade Matando um leão por dia, não siga a maioria Que só corre por status, esquece a própria família Joga o nome na lama, aumentando o próprio ego Mas se a chapa esquenta, desmancha igualzinho o lego Drapicho na parede, mais letra no papel Me coloca como a pista, ao invés de me pôr como réu Conscientizar os moleque, deixar o sistema em choque É pra favela mesmo a cultura do hip-hop E o seu plano é falho, se quer a paz mundial Se a paz na sua quebrada for algo tão banal Pois já cansou as mãos chorando e perguntando onde errei O rap foi outra opção, eu nem pensei, abracei Hoje tô aqui pra agradecer e não lamentar No céu que eu posso olhar, no chão que eu posso pisar Não que eu mereça nada, ao contrário, eu sou pecador Mais um pecador lavado pelo sangue do Senhor Tô dando cinza sem vida, no verde a gente esquece Esses dias tive um sonho, tipo Daniel Serb Sonhei com um mundo lindo, onde tudo era verde E acordei com o barulho do giroflex das blazes Rápido, não tô dentro da morrego A praia de algum dinheiro, os manos tão envolvido Rápido, não tô dentro da morrego A praia de algum dinheiro, os manos tão envolvido Rápido, não tô dentro da morrego É ver minha casa, no próprio minha cidade Rápido, não tô dentro da morrego 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 Rápido, não tô dentro da morrego